Cheios da graça de pentecostes, ungidos no teu espírito, santo, 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 sinto. A graça foi derramada, o flamor da alma vivada desperta. Abre teus braços, vai que eu dá cinco mil, vai. Recriados por essa efusão em nós, celebramos a vida em ti. Jubilosos, pois a promessa se cumpriu, hoje o céu se abriu, o seu povo ungiu. Jorrou profunda a paz, ó meu pai, manda fogo que eu quero mais. Só repita comigo assim, ó. Ah, como é bom sentir a tua presença. Ah, como é bom estar na tua presença. Ah, como é bom viver na tua presença. Recriados por essa efusão em nós, celebramos a vida em ti. Jubilosos, pois a promessa se cumpriu, hoje o céu se abriu, o seu povo ungiu. Jorrou profunda a paz, ó meu pai. Diga assim, manda fogo, vai. Manda fogo, que eu quero. Cheio da graça somos revestidos. Sobre a ação do espírito, o mundo é movido. Movido em perido, seguindo o mexe. Caminho seguro, a alma reveste. Cheio da graça somos revestidos. Sobre a ação do espírito, o mundo é movido. Movido em perido, seguindo o mexe. Caminho seguro, a alma reveste. Ah, como é bom estar na tua presença. Ah, como é bom viver na tua presença. Como é bom sentir a tua presença